e Palmeiras joga esta noite pela Libertadores liberado pelo departamento médico Fagner está de volta ao timão é isso aí hein André Anderson é regularizado está pronto para estrear no São Paulo reforço do Santos Ângelo e Batistão Batistão pode ser o reforço do Santos na Copa Sul-Americana esta noite no Maracanã o Flamengo enfrenta o Teles também pela Libertadores Fabrício Jesus da equipe do Amigos do Arara vai estar presente hoje no programa debate esportivo agora são seis horas mais dezessete minutos muito boa noite amigos torcedores estamos começando mais um programa debate esportivo programa debate esportivo que tem a produção e apresentação de Beto Pompeia e como diretor técnico Gabriel Almeida Bernard sempre com apoio da revistaria do Pedrinho há 40 anos na Cucí de Almeida com Aluís Pereira Barreto também do Ed Leite produção audiovisual propaganda esportes chamavam de eventos vinhetas aberturas de vídeo Ed Leite produção telefone nove nove sete dois sete cinco 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 nove falou em tintas é com Alameda Tintas em lá você encontra as principais marca de tintas Alameda Tintas fica na rua Tiradentes quatrocentos e oitenta e nove esquina com a rua Bandeirantes telefone três três dois três um nove nove sete e nove nove um zero nove sete dois oito quatro Siqueira contábil escrita fiscal abertura e encerramento de firmas imposto de renda fiscal e jurídica e contabilidade em geral Siqueira Contábil fica na rua São Joaquim 298 de frente à Praça São Joaquim telefone três meia dois um quinze e cinquenta Tabata Veículos compra vende troca financia carros novos e seminovos Tabata Veículos fica na rua Cristiano Onsen mil quinhentos dezessete entre as ruas Torres Homens e Duco de Caxias telefone três meia dois um dois quatro zero dois e nove nove sete quatro um sete cinco zero zero bicicletas é com a Real Bike lá na Real Bike você encontra vários modelos de bike e tanto para adulto como também infantil a Real Bike fica na Avenida Mário Covas dois mil quinhentos e noventa e nove de frente à antiga Cobraque telefone é três meia dois um onze cinquenta e lá tem mais hein você pode ir comprar e pagar até em dez vezes no cartão sem juros atenção você de Araçatuba da região não sei que vai construir tá construindo ou vai reformar tá reformando gigante da construção do básico ao acabamento tudo que você precisar para reforme a construção da sua casa é o gigante da construção do nosso amigo professor João Magoga fica na rua do Fico quatrocentos e quarenta e um de frente à Caixa Econômica Federal telefone três três quatro um vinte e um treze e nove 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 um seis 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 um vinte e 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 um treze transporte arceles rapidez confiabilidade segurança e segurança e segurança há mais de dez anos prestando serviço local regional e interestadual é se você precisar de um transportes procuro transporte arcele telefone dezoito nove oito um cinco dois oito dois oito dois seis e vinte aí então hoje vamos falar um pouquinho sobre campeonato de veterano de minicampo que teve uma rodada muito importante neste final de semana e o nosso convidado de hoje Fabrício Jesus né? Rolherão da equipe do Amigos do Arara que teve uma importante vitória neste último domingo. Fabrício Jesus, boa noite, muito obrigado mais uma vez estar aqui participando do nosso programa. Boa noite Beto, eu que agradeço o convite novamente, estamos aqui pra falar um pouquinho novamente do campeonato aí da Liga de Veteranos, graças a tudo. É verdade. A equipe do Amigos do Arara, né Fabrício? Fabrício, porque eu já começo a chamar de Fabrício, todo mundo chama de Jesus, né? Porque você tem o Jesus no seu nome, né? É muito bom e é bom demais estar com Jesus, né? Com certeza. É. Com certeza. Mas Fabrício Jesus. Fabrício, ali você é goleiro junto com o Dida, né? E ali vocês são dois grandes goleiros, né? E um bom time começa com dois grandes goleiros. O que que acontece? Ah, tá sendo um revezamento ali pela qualidade de vocês dois e é lógico que sempre tem que ser aproveitado, né? E como é que você vê aí esse revezamento você com o Dida? Ah sim, Beto. Eu vejo de uma forma bem natural, né? Um time bom, um time forte, grande. Tem que ter pelo menos dois goleiros, né? Porque você não sabe e às vezes acontece alguma contusão, algum compromisso de trabalho, alguma viagem familiar. Então sempre é bom o time ter a retaguarda aí de um outro bom goleiro altura pra representar, né? E o Dida não é um goleiro diferente, é muito pelo contrário, quando ocorreu a saída do Rogério, né? Rapidamente a gente procurou um outro goleiro e solicitamos, perguntamos pra ele se ele gostaria de vir ao time, ele gostou da ideia, da proposta, abraçou a equipe e vem fazendo um grande trabalho aí junto com a equipe defendendo muito bem o gol do Arara. E a vantagem também, né? O Fabrício Jesus, vocês dois jogadores experientes, né? Já passaram por vários clubes aí e você não se vê vaidade, né? Ali vocês são unidos ali que o dia que joga um, joga o outro, tudo bem, tudo tranquilo e sempre um torcendo pro outro, né? Ah sim, Beto. É... Conosco corre muita transparência, né? Então a comunicação, ela é primordial, tanto entre os goleiros quanto com a diretoria, principalmente com o treinador. Acontecendo isso, não tem erro, não. Então não tem essa questão de vaidade entre nós, nem entre o time, né? Então sempre a equipe sabe quando um ou outro goleiro vai jogar, quando um ou outro não pode aparecer em campo e a segurança é igual. É, não só nos goleiros, que é no time todo, né? Porque o time todo é recheado de grandes craques, né? E eu estive observando domingo, lá no banco parece que tinha uns 15 lá no banco. E se você não vê ninguém reclamando, fica no banco ou na medida que o jogo vai transcorrendo, o técnico Chicão faz a substituição, tudo em paz, não tem reclamação, não tem nada, o pessoal senta numa boa. Isso que é bom ver um time unido assim, né? É, correto, Beto. Você tem razão. Esse domingo foi um domingo atípico, né? Onde graças a Deus todos os nossos jogadores conseguiram vir, com exceção de um ou outro, se eu não me engano, o Daniel e o Babu, né? Por compromissos mesmo, mas a grande maioria dos jogadores estavam lá presentes. E quando vai todo o time, né? E com a conversa do treinador, a união faz a força. Então com isso o time estava bem fechado ali, focado para conseguir a vitória e conseguimos ser com um bom resultado de lá no domingo. E aí o time vinha, né? O jogo de domingo era um jogo muito importante, né? Tanto para vocês, como também pela equipe do Bem Amigos, né? E também que faz uma boa campanha dentro da competição. Mas para Amigos do Arara era muito importante, porque vinha de derrota, né? E tinha que todo jeito vencer esse jogo para não começar a distanciar aí dos primeiros colocados, já que classifica oito. Hoje o Amigos do Parara está na sexta colocação e a vitória seria muito importante. E acabou sendo e de forma até realmente satisfatória, tanto para os jogadores, comissão técnico, torcedores, que foi uma vitória até realmente satisfatória pelo adversário, né? Que era um grande adversário e a vitória foi muito importante da maneira que foi, né? Perfeito, Beto. É bem isso mesmo que você observou. Domingo passado nós saímos com uma derrota, né? Nosso time estava bem apático dentro de campo. Aconteceram alguns erros individuais que acabou prevalecendo a derrota do nosso time, né? E já na sequência do campeonato nós enfrentamos esse domingo passado a equipe do Bem Amigos. É uma excelente equipe ali com grandes jogadores. Não é à toa que eles estão hoje na posição de segundo lugar na tabela, né? Então realmente esse jogo era um fator decisivo para a nossa equipe, né? Se realmente a equipe estaria bem focada, bem fechada e se nós conseguíssemos sair com um bom resultado, tudo indicaria assim na nossa visão, na nossa ótica, que o time realmente tem muitas chances de chegar novamente à final. É verdade. Inclusive o time começou, fez um a zero, né? E não lembro se o time deles chegou a empatar. Acho que chegou a empatar o jogo, né? Chegou a empatar em um a um. É, chegou a empatar em um a um, né? Aí depois o time do Arara foi se encontrando, né? E principalmente aí no segundo tempo, sei talvez se houve um cansaço por parte da equipe do Bem Amigos, que aconteceu. Aí o time do Arara realmente se encontrou mais ainda e acabou tendo assim mais facilidade para fazer os gols e chegar a vitória por cinco a dois, né? Sim, sim, correto. Tirando o mérito, né? Da equipe do Bem Amigos, eles estavam desfaltados também, né? Estava o Fagner jogando, o Kim, né? Mais algum outro jogador, eu não me lembro o nome, mas realmente eles tinham poucas peças a serem trocadas no banco, né? Então isso faz uma diferença no jogo de minicampo, né? Então se você não tiver uma reposição em quem é que é a altura, descansado, realmente o time vai sentir. E como eles estavam já com o resultado atrás, né? Ficou mais difícil ainda depois de estar buscando. E como a força da equipe do time do Arara estava bem quente, bem focada, não teve jeito para eles, não. Como você vê essa equipe depois da vitória do domingo, que foi importante? Acho que deu mais entusiasmo, né? Para todo mundo. Como você vê essa equipe aí no restante do campeonato aí? Olha, Alberto, eu vejo uma postura muito melhor do que iniciou o campeonato, tá? Apesar de nós estarmos ainda em fase de classificação, né? Classificam oito times, o nosso time no início do campeonato, apesar de ter trazido, né? Vários jogadores, né? O time ficou mais recheado de jogadores, né? Então às vezes nem todo mundo conseguia jogar e tudo mais. Então demorou um pouquinho para encaixar. Antigamente era o treinador, o Café, ele teve grandes dificuldades, né? A montar o elenco, a montar uma base, uma estrutura forte já para entrar em campo e foram testando as peças, né? E com isso, os jogos não pararam, né? Então ia correndo, ia testando um jogo, um outro e o time acabou não dando liga. Mas depois com a entrada do Chicão, novamente, o retorno dele como treinador da nossa equipe, a conversa foi outra, foi uma conversa mais direcionada a cada jogador mesmo, quem quer ficar realmente no time, quem quer chegar a final e ser campeão e jogar futebol. E com essa conversa aí, com essa mentalidade com os jogadores, o time mostrou que realmente tem muita capacidade de conseguir chegar a final aí e buscar o caneto. Então, assim, eu vejo que uma postura muito melhor do que iniciou o campeonato. Os jogadores estão mais dedicados também, estão dando aquela corridinha, né? Durante a semana, para tentar chegar bem no domingo, dando uma segurada também no gole. Então, tudo isso é um fator decisivo, né? Porque faz com que o jogador chegue no domingo bem, para poder desempenhar um bom futebol pela equipe dele. Então, acredito muito que agora, agora, de fato, a equipe do Arara está dando um... está batendo as asas um pouco melhores. É, até eu ia perguntar para você sobre o respeito de técnicos, né? Porque o Café, a gente ser uma boa pessoa, conhece o futebol, principalmente o futebol de minicampo, né? E quando ele veio para a equipe do Arara, estava chegando, não conhecia muito os jogadores, né? Estava começando a ter conhecimentos, né? Aí depois, acabou aí, talvez não sei porque os resultados não vinham, do jeito que, principalmente, a torcida daquiri, aí ele acabou aí, né? Falou assim, dá lugar, vou descansar um pouquinho, mas se precisar da gente, nós estamos aí. Aí o Chicão retornou. Talvez, até de repente, essa mudança, esse crescimento da equipe, o Chicão já ter sido técnico, já está no grupo há muito tempo e ter, assim, mais proximidade dos jogadores, né? Não que ele seja, assim, superior à equipe, ao café, que era o técnico anterior. Mas talvez pela oportunidade, amizade que tem com os jogadores, já está ali há muito tempo, eu acho que isso foi o ponto aí favorável para a equipe ter esse crescimento, né? Você não acha, não? Sim, sim, Alberto, concordo com você, bem observada novamente. É indiscutível, né? Falar do caráter do café, uma pessoa também que eu falo, assim, que é sensacional, mas, infelizmente, com a equipe do Arara não deu certo, né? Não teve uma boa comunicação entre o treinador e diretoria e treinador com os jogadores. Então, quando isso ocorre, uma quebra de um lado ou de outro, não dá certo, né? Não dá certo. E nós, a diretoria se reuniu, né? No decorrer do campeonato aí, e pensou no que fosse, no que seria melhor para a equipe do Arara. Infelizmente, ocorreu a saída do café e, positivamente, é, entrou em conversa com o Chicão novamente e ele, com todo o respeito e carinho pela equipe do Arara, aceitou novamente esse convite aí, tá na linha de frente da equipe do Arara e, realmente, ele tem, tem mais essa proximidade na conversa com os jogadores, né? Ele entende já um pouco jogadores que vêm de fora, o posicionamento, como gostaria de jogar, né? A força que o jogador pode estar representando em determinado tipo de jogo. Então, com esse conhecimento, a equipe ficou mais fechada, com o retorno do Chicão e, agora, a gente está brigando para os resultados serem positivos aí. Então, é um campeonato difícil, eu falo, né? Então, se você não prestar atenção internamente, né? Dentro do seu grupo, não procurar consertar os erros antes, fica difícil você conseguir chegar lá na frente, né? Então, com isso, a gente, a diretoria tomou as rédeas aí, novamente, da equipe e aí deu tudo certo aí e estamos aos pouquinhos conseguindo novamente os resultados positivos. Bem, você sabe muito, né? Foi, já jogou até profissionalmente, se não tiver aquela liga, aquela intimidade, assim, no bom sentido, as coisas ficam complicadas, né? Sem dúvida, sem dúvida. É uma conversa que, às vezes, no próprio mesmo telefone, né? No próprio celular ali, um áudio que você escuta, chega mais próximo com o treinador, é resolvido, né? Não espera chegar dentro de campo para tomar uma decisão. Então, isso ajuda, né? Essa amizade também já facilita bastante. É, eu sempre, assim, o técnico não é só ali na hora do jogo. O técnico é no dia a dia. De repente, ele troca uma ideia, bate um papo com o jogador, até pede uma opinião, que isso é muito importante, tem que ter. Isso é muito importante para o crescimento da equipe, né? Por isso que eu senti essa mudança. Mas, vamos falar dos resultados, né? Principalmente vocês que estão aí na Série B, nós tivemos o Abílio Mendes, venceu o Vento Industrial por 3 a 0, né? O Vento Industrial também com uma boa equipe. O Abílio Mendes venceu 3 a 0, discutiu que o primeiro tempo foi 0 a 0, mas depois do segundo tempo, o Abílio Mendes aí, realmente, acabou aproveitando aí as melhores chances e venceu o jogo. São Rafael venceu Vila São Paulo por 6 a 4, Global 0, Real Jussara 5, Polipestas 1, Grêmio Poran 3, Dona Amélia 1, Palmeirinha da Guarimpa 4, número 1, 0, CKP 4, Bom Sucesso 2, Master Seguro 2 e Atlético Arasatuba 5, Atlanta Veta 1. A classificação desse grupo, o Abílio Mendes lidera com 33 pontos. Segundo vem a equipe do Bem Amigos com 27, terceiro Veta Industrial com 26, em quarto, Palmeirinha da Guarimpa com 25, em quinto, Bom Sucesso com 24, em sexto, Os Amigos do Arara com 21, em sétimo vem o Grêmio Grêmio Poranjo com 19, em nono, em sexto, em sétimo Grêmio Poranjo 19, em oitavo, Atlético Arasatuba com 16, em nono, CKP com 15, décimo Dona Amélia com 14, décimo primeiro, Master Seguros com 12, décimo segundo, Atlanta com 12, em décimo terceiro, Polimpécias com 11, décimo quarto, Real Jussara com 9, décimo quinto, São Rafael com 8, em décimo sexto, Global com 4, décimo sete, número 1 com 3 e o Veta da Vila em décimo oitava com 11. Se bem é interessante, né? Que essa, não me lembro que rodada que é, se você puder me lembrar aí. Essa que ocorreu no domingo foi a décima primeira. Décima primeira rodada, você vê o campeonato, tá fundilando, você vê a importância desse jogo, dessa vitória diante da excelente equipe do Bem Amigos, mesmo porque você vê aí, vocês estão na décima colocação com 21 pontos, vem na sequência aí, em décimo, em sétimo lugar, o Iporã com 21, décimo oitavo, o Atlético de Curacituba com 16, em nono, eh, CECAP com 15 e em décimo, Dona Amélia com 14. Dá uma briga aí, porque acredito que a equipe do Abílio Mendes e o Bem Amigos, grandes chances de classificação aí, até o Veta Industrial aí, mas o resto vai brigar aí, pra ficar entre os oito, hein? Vai, vai, você pode perceber, dá pra perceber que os resultados, as pontuações estão bem próximas, né? Diferença de dois, dois pontos, três pontos no máximo, né? Então, durante o campeonato, é isso, o time não pode vacilar, perder ponto, né? Porque se perder, empatar, o time que tá aí embaixo, ali atrás, já pode encostar ou até mesmo ultrapassar na pontuação, né? Mas nós temos times aí pra classificar, a própria CECAP e o nosso próximo adversário também, o Dona Amélia, o Grêmio e o Porã tem dois pontos atrás de nós, então, assim, não pode vacilar, não. É verdade. E a equipe do Amigos do Arara, hoje, tá forte dentro do campo e também forte fora do campo, viu, o Fabrício Jesus, mesmo porque o que tem aí, né? De patrocínios aí, vamos até citar aqui o Arrefricar Arco Condicionado Automotivo, né? Que tem o telefone 3608-24-399-751-8840, a LM Pneus e Rodas, Alinhamentos e Balanceamentos, telefone 3621-759-99723-3442 e 99661-6527, do Mosquitela, proteção contra insetos, né? Coloca a tela na sua casa, que vai ficar tranquilo contra os insetos. Telefone 99743-99743-3193 e 981610756, de Roma Pizzaria, diz que entrega 99746-1834 e 3622-1720, da Veta Ata, Comércio de Peças e Serviços, telefone 3517-3900, Cervete Carrinho Enguidar, telefone 3622-6450-98107-6603, a Prometal Máquinas e Ferramentas, telefone 997-169480 e 3301-8009, AJ Definaria e Pinturas, telefone 997-83-3321-3624-5516, Nath Modas Praia, Nath Modas Praia, um abraço pro amigo Nardão, telefone 99605-3207 e 3622-1106, Lanza Lemos Limitada, peças para caminhões Mercedes-Benz, telefone 99781-99781-1775 e 99783-3479, EWJ especializado em reforma de carretas e furgões, telefone 363-14245 e 9977-35856, Marco Peças Automotivos, telefone 997-92-0903-359-3575, Marmoraria do Fico, meu amigo Chicão, Telefone 99652-3758-4141-3078-3301-1278, Fresh Energia Solar, telefone 997-42-2476, Emporio Aysen, telefone 996-87-8999-99704-8589, Bate-Bola Esporte Lazer, telefone 98133-5591 e 99606-6985, Temos também KM Limpeza, temos também KM Limpeza, telefone 997-36-2008 e 997-24-6003, Lonil Borracharias, Lonil Borrachas, telefone 98121-4700 e 9464-3608-6611, Elétrica do Marcão, abraço para o amigo Marcão, telefone 991-1261-19 e 3622-4642, Ótica Urbano, telefone 99161-9464, é muito, é patrocínio, o time está cercado aí de patrocidadores, 21 patrocidadores aí, parabéns à diretoria pelo trabalho que faz, pelas parcerias que tem, é muito importante isso daí, ter parceiro e parceiro de altura, né, o Fabrício Jesus? Ah, sem dúvida nenhuma, Beto, com eles aí o time só se fortalece e estou aqui também para agradecê-los toda essa confiança que depositou na equipe do Arara, né, então eles vêm fazendo um corre com a gente aí, muito importante, e vêm ajudando muito bem a nossa equipe, meu muito obrigado também. Agora outra coisa, domingo não tem rodada, parece que houve um acordo aí, né, votação lá, quem queria, quem não queria, a coisa ficou bem dividida, né, e não vai ter rodada aí nesse próximo domingo, o que você achou dessa mudança aí? Oi, Beto, desculpa, acho que eu cortei o finalzinho. É, domingo não vai ter rodada, né, houve um acordo entre as equipes aí, não foi todo mundo, inclusive, foi por votação e ficou bem equilibrado, e por cada Semana Santa, domingo, domingo de Páscoa, né, e não vai ter rodada, gostaria de saber da sua opinião. Ah, sim, sim, é, ah, eu, eu como jogador, é, eu fico até agradecido, né, uma data importante, eu acho que os jogadores gostariam muito de estar passando esse período, esse momento aí junto aos seus familiares, né, e então eu acho que foi bem válida essa decisão, mesmo porque dá um tempo aí, um descanso também para quem está machucado, não consiga se recuperar, e volte no próximo domingo aí, dando sequência no campeonato. Mas eu gostei, sim, da atitude, da posição da diretoria, né, do campeonato, que tomou essa decisão, muito válida. Por mim, não teria problema nenhum cancelar a rodada, não, não fica feio. É, uma semana de, queira ou não queira, é uma semana de meditação, né, é uma semana que, eu acho que, mais família, né, uma semana de estar mais com a família, né. Sem dúvida nenhuma, Jesus, pô. Então, você não poderia ser contra, né, Jesus? Exatamente. Agora, eu preciso, pelo que eu vou dar um abraço, aproveitar o meu amigo Francisco Camilo, grande chicão, que está acompanhando o nosso programa, ele, o Irineu Nakamura, Alambau, Edilson Pereira, Daniel Valério, daqui a pouco eu vou falar do aniversário da equipe do Sumaré, o João Teófilo, né. Agora, o Chicão entrou, o time cresceu, jogando direitinho, vencendo, mas está difícil de entrevistar esse técnico, rapaz. O homem está... Viu, o Jesus? Está difícil de entrevistar o homem, viu, rapaz. Joga aqui, terno, né, é difícil chegar, não gosta muito da Guilofote, não, ele faz a dele ali no quietinho, faz muito bem, por sinal. Não, mas é assim mesmo, tem pessoas que gostam de aparecer, você vê que nem o próprio amigo do Arara, né. Falou em entrevistar, o pessoal pode, sobe para você. Mas tem que ter um amigo para representar o... É, então, domingo o pessoal falou lá, ó, Beto, precisa de alguém ali para representar a equipe, os caras, não, 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 vai, ó, põe Jesus aí, Jesus está tudo certo e tal. Falei, pô, vai alguém da diretoria também representar, conversar com um jogador diferente. Importante também. Mas o grupo está bem representado, né. E um abraço para o amigo Chicão, né. Chicão, o importante é você fazer, continuar fazendo esse excelente trabalho aí, né. Deixa, deixa para o Jesus, deixa para outros falarem aí, você tem que fazer o seu trabalho aí com a rapaziada no campo aí. Então, vocês pegariam, jogaria com quem, se fosse ter rodada domingo? Seria com a equipe do CECAP. Equipe do CECAP, né. Você vê, a equipe do CECAP, que está aí, ó. A equipe do CECAP está aqui, na nona colocação, com 15 pontos, né. É, se dito para o CECAP no próximo jogo. Agora, eu não sei se a adiante desse jogo, essa rodada fica para o final, depois tem sequência, eu não sei como é que vai ser. É, quando, igual aconteceu na segunda rodada, né. Pelo clima, fator clima, muita chuva, a selou a rodada contra o Abílio Mendes, né. E foi lá para a última. Agora, para nós, ainda não chegou a essa informação, se vai continuar seguindo a tabela, ou se vai colocar essa data do jogo mais para frente, alguma data específica aí. Mas acredito que deva ser o próximo time, né. Seria a CECAP, mas eu acho que não vai ser a CECAP, não. Vai ser o seguinte. Deve ser só creme e porã. Eu acho que não foi por um motivo de mal tempo, de chuva, por outros motivos. Um motivo de acordo, eu acho que, na minha opinião, deveria manter a tabela. Eu deveria manter a tabela, não é verdade? Mas aí fica a critério desorganizadora. O Fabrício Jesus, quero agradecer a sua participação aqui no nosso programa, né. Eu tenho que, agora, aprender a falar Fabrício Jesus, porque você é mais conhecido no meio esportivo do que Jesus, né. Eu falo sempre para o Fabrício, eu falo só, Fabrício vai sempre, eu vou entrevistar o Fabrício. O Fabrício? Ah, é o Jesus. É, no futebol, é o goleiro Jesus. Eu tenho que começar a associar. Então, eu tenho que começar a associar. Mas, então, quero agradecer muito a sua participação aqui no nosso programa. Parabéns pelo trabalho aí de vocês, da equipe aí do Arara, que é lógico, que as vitórias precisam vir para melhorar mais ainda dentro da tabela de classificação, que ainda a coisa não está cômoda ainda, né. Apesar que depois da brilhante partida de domingo aí, diante da excelente equipe do Bem Amigos, certeza que a equipe do Arara tem tudo aí para realmente aí continuar aí fazendo bons jogos e conquistamos a vitória. Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, bom final de semana, boa Semana Santa, boa Páscoa para você e toda a sua família. Obrigado, Beto. Mais uma vez, agradeço aí pelo convite. Estou aqui representando a equipe do Arara. Gostaria de também dar meus parabéns a todos aqui, os jogadores que estão nos assistindo. O treinador Chicão, pelo excelente jogo domingo passado contra a equipe do Bem Amigos, demonstrou uma postura totalmente diferente dos jogos anteriores e, com isso, acredito que conseguimos chegar à grande final aí. E também gostaria de desejar a todos uma feliz Páscoa, que tenham um excelente domingo junto aos seus familiares e agradecer a você novamente, Beto, pela oportunidade de sempre estar nos acompanhando ali na beira do campo e trazendo, no meio esportivo, o futebol amador aí, veterano de Anastatura. Então, muito obrigado e uma feliz Páscoa para você também. Valeu, obrigado a você. Um abraço e até a próxima. Falamos com o Francisco Fabrício Jesus aí, hoje, dentro do nosso programa de debate esportivo, ele que é goleiro da equipe do Amigos do Arara. São 6h48, estamos apresentando o programa de debate esportivo, dizendo que hoje, dia 13 de abril, 13 de abril, hein? A equipe do Sumaré está completando 13 anos, hein? Parabéns, né? Pessoal do Sumaré, parabéns aí o Daniel Valério, que está aí um dos fundadores, esqueci o nome do outro agora, um dos fundadores aí, está aí até hoje aí no comando da equipe, uma equipe realmente bastante unida, que nasceu aí através de amigos, né? E até hoje mantém aí essa união, que isso é muito importante, né? Para que realmente a equipe continue aí fazendo um bom trabalho dentro do futebol. Então, hoje, 13 anos. Não é fácil não, né, Daniel? 13 anos aí, é lógico, sempre tem, né? Algumas divergências, alguma coisa tem, que isso é normal, né? Até dentro de casa acontece, e num grupo aí de mais de 20 pessoas não vai deixar de acontecer, porque todo mundo entra no campo para ganhar, para vencer, mas o importante é que fora do campo está todo mundo unindo, todo mundo unido, isso é muito importante. Então, tem que parabenizar, admiro muito esse time do Sumaré, realmente uma equipe organizada e disciplinada, isso é muito importante. E que venha mais, Daniel, que venha mais 13, 20, 30 anos aí, pela frente aí, para a equipe do Sumaré aí, representando aí o bairro do Sumaré. Então, está aí, parabéns a vocês. O outro fundador junto com o Daniel, é o Antônio Florentino e o Santos, que juntamente com o Daniel fundaram a equipe do Sumaré. Então, Daniel, Valério, Antônio Florentino e o Santos, parabéns. Vocês são os fundadores, estão até hoje aí na frente da equipe do Sumaré. Parabéns, hein? Abraço para vocês aí, tá? E muita, muitas atividades para a equipe do Sumaré por muitos e muitos anos. 6h50, estamos apresentando o programa Debate Esportivo, que tem o apoio do Ed Leite Produção Audiovisual, Propaganda Esport, chamada de eventos, vietas, aberturas e vídeo. Ed Leite Produção. Falou em tintas, é com a Alameda Tintas. Lá você encontra as principais barcas de tinta, com os melhores preços. A Alameda Tintas fica na Rua Tiradentes, 489, esquina com a Rua Bandeirantes, telefone 3623-1997 e 991097284. Siqueira Contábil, escrito fiscal, abertura em Serra Medifirmas, Imposto de Renda Fiscal e Jurídica e Contabilidade em geral. Siqueira Contábil, Rua São Joaquim 298, de frente à Praça São Joaquim, telefone 3621-1150. Tabata Veículos, compra, vende, troca, financia carros novos e seminovos. Tabata Veículos, fica na Rua Cristiano Olsen, 1.517, entre as ruas Torres Homens e Duplo de Caxias, telefone 3621-2402 e 99741-7500. Bicicletas é com a Real Bike. Lá você encontra vários modelos de bicicleta, tanto infantil como adulta, e com os melhores preços. E ainda você pode pagar até em 10 vezes no cartão sem juros, hein? Vá até a Real Bike, com o nosso amigo Wanderlei Bacalá, na Avenida Mário Covas, 2.599, de frente à antiga Cobraque, telefone 3621-1150. Atenção, você de Aracetubo da região, que vai construir ou vai reformar, olha, gigante da construção. É os melhores preços da cidade e da região. Lá você encontra tudo para reformar a construção da sua casa. Gigante da construção, fica na Rua do Fico 441, de frente à Caixa Econômica Federal, telefone 3341-2113 e 99610-2113. Transporte Arcele, rapidez, confiabilidade e segurança. Há mais de 10 anos, né? Prestando serviço local, regional e interestadual. Transporte Arcele, telefone 1898152828282. Amanhã, nós vamos falar sobre a Série A do Campeonato de Veteranos de Minicampo. Falamos da Série B, amanhã nós vamos falar da Série A, mesmo porque hoje Palmeiras joga pela Libertador, pega a equipe do Independente Petroleiros. Petroleiros, é, 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 Petroleiros, hein? É, o Independente Petroleiro é da Bolívia e o jogo está marcado para as nove e meia da noite na Alianças Parque e joga aí pela segunda roda da Copa Brasil. O Palmeiras que olhou o primeiro jogo, o Desportivo Táxira por 4 a 0 na Velezuera e volta, né, a jogar em casa em busca de outra vitória para se manter aí na liderança da sua chave, né? Até que o Abel Ferreira que pôde poupar alguns titulares aí no jogo, no primeiro jogo do Brasileirão, onde perdeu sábado para a equipe do Sará por 3 a 2, deverá ter o time completo para esse jogo de hoje. O Abel deve mandar a campo Everton, Mike, Kucevic, Murilo e Piqueires, Danilo Atuesta e Rafael Veiga, Dudu, Wesley e Gabriel Verão. Então, tá aí, Luan com lesão, tá fora. Jair, o suspenso. Abel Ferreira também suspenso, né? E também o Michael, né, que também não joga hoje, né? Também tá com problema de contusão. Portanto, às nove e meia, tem aí o Palmeiras aí enfrentando aí a equipe do... Pira Libertadores, né? A equipe do Independente Petroleiros da Bolívia. Inclusive, esse jogo terá transmissão da SBT e SPN. Então, a SBT e SPN transmitem esse jogo do Palmeiras. Falar do Corinthians, né? O Fagner tá de volta aí, né? Iniciou a sua preparação e tá de volta. E pode até jogar amanhã, né? É. O Corinthians, inclusive, começou as preparações... Ontem começou as preparações, né? Para a estreia do time em casa da Libertadores, né? Joga amanhã às nove da noite, quando vai encarar o Desportivo de Cali da Colômbia aí, na Neoquímica Arena. Antes, a dupla para o jogo. Fagner treinou tranquilo, normalmente, e tem presença garantida. Quem vota no time também é Renato Augusto, né? Que foi poupado no jogo contra o Botafogo, lá no Rio, pelo Campeonato Brasileiro, onde a equipe do Corinthians venceu por 3 a 2. O Willi e Paulinho, assim como o restante do time titular, de domingo aí, né? Ficou tranquilo. Foi sacado no primeiro tempo, para realmente ser poupado aí para esse jogo de amanhã. Então, aí, o Corinthians também já se preparando. Você precisa vencer, né? Porque se não ganhar amanhã, as coisas ficam complicadas para a equipe do Corinthians. Mas vamos esperar. Que time, o técnico Vitor Pereira, deve mandar a campo amanhã o time do Corinthians? Sempre que ele está dando umas novidades aí. Sempre que estamos montando time, colocando gente nova. Vamos ver como é que vai ser esse Corinthians amanhã, hein? Vamos esperar. Está aí. Ângelo e Batistão. Pode reforçar o Santos na Copa Sul-Americana? É, o Santos também está se reforçando. Está se preparando aí para não fazer feio que nem fez a temporada passada. No meio, André Anderson. O Santos encerrou na manhã de hoje a preparação para o jogo com a Universidade do Quito, do Equador. Também jogo pela segunda rodada da Copa Sul-Americana. Os dois times jogam amanhã às 7h15 da noite na Vila Belmiro. Para esta partida, o técnico Fabián Busto, né? poderá contar com os retornos dos atacantes Ângelo e Léo Batistão. A dupla treinou normalmente com o grupo aí e está aí, né? À disposição do técnico para realmente se precisar, com certeza vai precisar para o jogo de amanhã. Por outro lado, o zagueiro Kaique segue fora do time. O jogador está com a proteção nasal após sofrer uma fratura em passe por um período de treinamento sem contato aí antes de ser liberado pelo departamento do México. Além dele, o goleiro Joe também ainda está em fase final de transição e não será relacionado. Está aí o outro destaque. Certo o atacante Marco Leonardo. Camisa 9 ainda tem dois jogos de suspensão a cumprir na Copa Sul-Americana. Por isso, ele só retornará ao clube no duelo contra Curitiba no domingo pelo Campeonato Brasileiro. Então está aí o Santos, nosso diretor aqui. É mais um sofrimento aí, hein? Será que fazemos um movimento? Mas hoje também tem o Flamengo. O Flamengo joga hoje também pelas Libertadores. É, tem Mengo hoje, hein? Tem Mengo hoje, o Flamengo aí, portanto, joga hoje. O Flamengo que é o vídeo do grupo H, né? Enfrenta o Taleres no jogo, portanto, hoje, às nove e meia da noite, no Maracanã. O Flamengo estreou com vitória na última terça-feira em Lima, onde fez 2x0 no Esporte Cristal no último sábado. Porém, aí perderam o primeiro podre do Campeonato Brasileiro quando empatou com o Atlético de Goiás em 1x1. Então, hoje tem aí, o Flamengo já está definido aí. O Flamengo sai jogando em Santos, inclusive o Santos faz estreia hoje no gol do Flamengo. Baita goleiraço, hein? Baita goleiraço, contratado pelo Atlético do Paraná. Então, sai jogando com Santos, o Ilharão, Davi Luiz, Felipe ou Léo Pereira, Gomes, Andres Pereira ou Thiago Maia, Mateuzinho, Bruno Henrique e Everton Ribeiro ou Lázaro, Arrascaeta e Gabigol. Esse é o time do Flamengo que joga logo mais pela Copa Libertador. O Flamengo também tem que começar a gostar de jogo, hein? Está em jogo e a torcida está começando a ficar impaciente aí. A transmissão SPN mostra ao vivo, como a Conebal TV também mostra esse jogo ao vivo da equipe do Flamengo. São 19 horas, estamos chegando aí, né? Mais um final de programa debate esportivo. Amanhã estamos de volta, votando. Vamos falar dos resultados de hoje, né? Resultados que aconteceu hoje e também dos jogos, né? Temos aí também a Série A do Campeonato Veterano. Vamos falar também da Copa Esporte Brasil, aí. Jogos que são realizados todos os sábados, né? Abraço para o Fabrício Fagnani, né? Também sempre ligadinho, né, Fabrício? O pessoal está sempre ligadinho. E amanhã vamos trazer aí mais notícias do esporte local e também da rodada de hoje aí do Campeonato Brasileiro e também da Copa Brasil. Se vocês estiveram conosco até agora, muito obrigado. Uma boa noite a todos, né? O Juliano Grigoleto. Abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser. E ele quer, com certeza, estaremos de volta com mais um programa debate esportivo. Tchau, pessoal. Fique com Deus e até amanhã. Tchau, pessoal.